Mestre, vamos passar uma luta tua pra você comentar? Tem uma luta bem legal aqui. Vamos? Vamos lá, vamos lá. Tô com vocês. É muito bom o papo. Obrigado. Ó, essa é a moda antiga. As lutas não duravam muito tempo. É isso que era legal. Então vamos lá. Tá sem som, tá? Tá, tá legal. Vou tá com som. Tem um som bem baixinho. Tem um som baixinho. Pode comentar, tá, Mestre? Ó, essa luta aí, cara, foi uma luta foi a minha primeira luta internacional, né, cara? No Japão, quando o Miura era um empresário empresário japonês, né, ele veio pro Brasil, né, e queria que fizesse um contrato com ele. Eu fiz um contrato com ele, eu fiquei dois anos com ele, indo pro Japão, ele me dava um salário X por mês e cada luta que eu fizesse tinha um uma bolsa e eu fazia três lutas por ano no Japão e dava três seminários por ano também, entendeu? Então eu trabalhava no mercado financeiro, eu trabalhava no trabalhava no Banerj, né, na época, né, cara? E isso, o Banerj tava privatizando. Isso foi uma das coisas que eu saí do Banerj pra viver da luta, né? Isso foi muito interessante, né? E essa luta aí foi uma luta difícil, foi a primeira luta minha o pessoal do Cássio tava todo lá, o pessoal do Cássio todo ganhou e no meu pessoal todo mundo perdeu eu fui o único que ganhei isso foi muito legal, né? Olha o tamanho, olha o tamanho do Pequeno, pequeno Japão, show, né, Japão? Você já foi pro Japão? Não Nunca foi, mestre, nunca tive a oportunidade Japão, o Japão é, meu irmão, é fantástico Vamos pra luta aqui, ó Vamos colocar a luta Como que é o nome dele mesmo, mestre, desse adversário aí? Esse é o... Tá escrito aqui, Diz Humberto Ah, Diz Humberto, isso, isso Universal vale tudo, Fight 1 Foi em acordo Vamos lá de novo, aqui, ó Mandou um clincho, vamos lá Ó, encurtei ele, tá? Entrei na banheira, tá? E de Ubey, tá? De Ubey Atravesei ele, tá? Já tá tentando um braço Ah Ia montar, ele defendeu Tá? Mas tem uma coisa interessante aí Opa Ó, ó, a força Ixi É esse América Aqui mora, aqui mora Tá bom Ó, ó, o quedão Nossa Não, essa vamos voltar Que essa queda é linda Olha só que queda linda A luta é ritmo frenético, hein, mestre? Frenético, frenético Muito forte, cara Muito forte E eu abri minha testa, né? Eu abri minha testa O Júlio ia parar a luta, né? Graças a Deus foi o João Ricardo Que deixou continuar O mestre João Ricardo, entendeu? Deixou continuar Isso aqui é o Marcelo Bertolucci Também Que tava no Nocórnio Com o Canil Budosila Ó, pode ver que eu abri minha testa Tá sangrando, ó Eu pensei que tivesse aberto ele Mas que ele tá Abriu foi minha testa Ó, o sangue, ó, o sangue Jogou até o protetor E mão pura, né? Mão pura, mão pura Aí O pessoal queria parar a luta já, né? Aí eu dei uma Uma americana lateral, né? Olha a força do cara O troglodita, né? É Nossa Ele ia a americana lateral, ó Aí eu fiquei com medo Que ia arrancar o braço do cara fora Igual do Minotauro lá mesmo Ó, olha lá Aí foi Esse é um golpe que eu gosto de dar muito A americana É um golpe que eu gosto muito Lateral Aí é o Marcelo Bertolucci Meu irmão Tá Ele tá comigo há 30 anos Abril de 93 É, esse cara já há 20 anos Graças a ele Que nós fomos pro Japão Graças ao Marcelo Bertolucci Que ele é delegado federal Ele tava de plantão E os caras Olha que coisa engraçada, né? O Miura Ia primeiro no caço Talvez se ele fosse primeiro no caço Ele não fecharia o contrato com a gente Aí o Marcelo pegou o carro O Marcelo Bertolucci pegou o carro E levou ele lá na minha casa E o cara assinou primeiro comigo Que coisa fantástica, né? É Deus, né? A sorte favorece os audazes, né, mestre? É Tem as duas coisas Tem a sorte, mas tem também o trabalho, né? Agora é impressionante Deus é muito bom Impressionante Tem uma outra luta que eu acho Eu acho que tem um elemento histórico Também legal aqui Que eu tava separando as lutas Pra gente passar hoje E aí eu me dei conta Que esse adversário aqui Que é o... Eu vou te dizer aqui, ó Esse... É o Howard Harold Howard Esse cara Ele ia lutar com o Royce no UFC 3 Caso o Royce tivesse continuado Pós o Kimo, né? Se ele tivesse continuado Pós o Kimo O Royce ia lutar com esse cara Tanto é que esse cara Entra no ring Fica, né? O Royce entra e sai, né? Sai lá Ele chegou a entrar, né? É, esse cara lutou ultimate, né? Era um Karateka, né? Um Karateka muito bom, né? Esse cara lutou ultimate E violentíssimo esse cara, hein? Ele deixou os adversários dele Ele chuta muito bem Agressivo Isso foi em 96 também, né, Messi? Foi aqui em agosto de 96, né? Universo a valer tudo Fight 3 Aí, meu Deus Saudoso Professor Bruno Silva Isso aqui é um negócio Que tinha que voltar Nesses roupão com gorro Estilo rock Rock Balboa, né? Naquele tempo já tava rolando Um patrocíniozinho, né? Que era difícil, né, cara? Por Japão Eu ainda comecei a lutar internacionalmente, né? Então já rolou Mas você sabia uma coisa, cara? Eu lutava lá no Japão Fiz algumas lutas no Japão Tu acredita que ninguém Ninguém aqui no Brasil sabia Tu acredita? É verdade Eu acho que naquela época também, Messi Tinha um pouco da Ainda da resistência do vale tudo, né? Hoje ainda não Verdade, verdade Total, total, total Total, total, total Olha o tamanho do homem Olha como eram outros tempos, né, cara? O cara vai lutar de regata Olha que legal Olha o barato, cara Olha o barato, cara Olha ele vai tirar Mas era maior que você também É, é mais forte Mais forte, mais forte O cara é grande Ele tem uns chutes de frente Pesado, né? Aquele chute de carateca, né? Só tava com quanto aí na época, Messi? O peso? Mais ou menos Ah, 90 90 95 90 quilos O que que passa na mente do lutador agora? Nessa encarada aí? Ah, você tá É o seguinte, cara Você tem que ir com tudo, né, cara? E é só você Não adianta você É A concentração é muito importante, né? A concentração é muito importante Você subir, né, cara? E Ali é você Ali é o treinamento Ali é a disposição Ali Você tem que tá 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 Com a cabeça muito boa, né, cara? Porque eu já vi muita gente Naquela Passarela ali Na Baixa Ré, né? Já vi muita gente Mas muita gente Eu tenho 46 anos de luta No Japão Então eu vi vários De campeão Na Baixa Ré Entendeu? Ficar nervoso Isso é normal, né, cara? As pessoas tem que, né? Entrou direto Entrei na Baianinha Entrei na Baiana Entrei na Baiana Estabilizei Montei Acabou Nossa Acabou Estou bem treinado Estou bem treinado Aí eu ganhei o cinturão Que eu fiz três lutas, né? No evento no Japão E quem ganhasse três lutas Ganharia o cinturão Eu ganhei o cinturão De campeão mundial No Japão Do evento Do evento Que foi o cinturão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL